Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo e para hoje quero-vos mostrar como fazer modelação de parâmetros automaticamente dentro do Reaper. Para isso, basta que se aceda a qualquer efeito, neste caso vou usar um ReEQ da Cocos como demo e como podem ver, aqui no canto superior direito aparece um novo painel onde tem parâmetros. Neste momento, como não selecionei nenhum parâmetro, vou selecionar, podem clicar simplesmente em qualquer parâmetro, imaginemos que nós queremos automaticamente que isto aconteça, sem ter que automatizar na lane de automatismo do gain para esta frequência. Podemos simplesmente deixar a zeros e assim que tocam um dos parâmetros, se vierem a parâmetros, vai-vos aparecer aqui, modelação de parâmetros. Esta modelação pode ser feita através de um sinal externo, sidechain, por exemplo, o exemplo mais prático poderá ser enviar a pista de um bombo para um baixo, que é automaticamente fazer sidechain numa determinada frequência, ou podemos usar um LFO interno para que isso aconteça. Este LFO tem controle da rapidez, da intensidade e da fase. deixarmos a fase a meio, é isto que nos vai acontecer, e podemos encontrar um ponto que fique confortável, mais rápido, mais lento, e podemos deixar centrado, ser negativo, ou podemos pôr positivo. Neste caso vamos deixar positivo, vamos deixar a fase a meio, e podemos sincar com o tempo da nossa ação, o BPM que estiver escolhido na nossa ação. Se eu fizer 5 BPM e alterar para 80, este valor deixa de estar em frequência e passa a ser um valor quantizado ao BPM de sinal. Vamos deixar em sync e automaticamente temos um LFO a criar-nos uma curva automática no ganho para que isso aconteça. Se quisermos que seja mais lento e podemos escolher qual é o ponto de partida para que isso aconteça. Imaginem o que é isto que querem fazer. Ou vamos mudar, por exemplo, alterar o parâmetro modulation, vamos fazer remove, vamos mudar outra cue, vamos fazer um high pass e queremos que lentamente isto aconteça. então vamos modelar, já escolhemos a frequência, parâmetros, parâmetros modulation, vamos fazer um LFO, vamos baixar a intensidade, começamos numa frequência mais baixa, um lento, começamos para fazer a fase a meia e vamos introduzir um gerador de sinal antes da modelação. E cada vez que querem aceder a este parâmetro, basta escolher o parâmetro, podem controlar. Agora vamos ver um exemplo desta modelação a ser controlada, por exemplo, e vamos mudar o filtro para band, LFO, um sinal externo e vamos utilizar um sinal externo, por exemplo, um loop, vamos mandar este loop para ser mais prático ou por aí em cima. Ok? Da pista 1 para pista 2. Ok? Este sinal basta arrastar o route para aqui, parece o símbolo de um jack e vamos mudar para que output. Normalmente quando se trabalha em sidechain, ele vai receber no 3 e 4. O sinal 1 e 2, quer dizer que vem do output master desta via, a entrar no 3 e 4 deste plugin, desta modelação. Ok? Vamos por partes, introduzimos um EQ, por exemplo, escolhemos o que é que quer ser modelado, vamos a parâmetros, parâmetro Modulation, escolhemos o sidechain, enviamos a pista que queremos modelar o sinal para a pista que tem modelação e vamos escolher o 3 e 4. Foi para onde enviamos, através do routeamento, para o 3 e 4. Ok? Agora, se eu puserem em loop este sinal, vou fazer um passo alto, e se eu tiver outra pista a tocar aqui, Podem ver que automaticamente esta modelação está a acontecer. podem ser bastante criativos na forma como utilizam estas modelações, são parte integral do Reaper e espero que tenha sido uma boa dica para vocês. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau!